Olá, eu sou a chefe Neide Nutt da Academia Bung. Eu sou relativamente nova no time de São Paulo da Academia. Falando um pouco sobre a minha carreira, a minha primeira formação foi de Engenharia Civil. Eu sempre gostei muito de Matemática, gostei de Precisão, só que eu também sempre gostei muito de Cozinhar. Então, quando eu estava estudando, eu fazia doces e bolos, eu comecei a fazer trufa na faculdade, isso me ajudava a custear os estudos e isso também me fez ficar muito dividida entre a Engenharia e a Confeitaria. Então, durante um tempo eu fiquei fazendo as duas coisas e chegou um momento em que eu precisei escolher. Então, eu optei pela Confeitaria e durante uns 10 anos eu trabalhei com uma empresa, fiz doces de casamento, bolos de casamento e com isso eu fiquei muito voltada para a Confeitaria. A Bung entrou na minha vida como um grande desafio, porque além de eu ser a primeira mulher dentro do time São Paulo, depois de muitos anos sem ter uma mulher, eu também tinha uma carreira muito mais voltada para a Confeitaria. A gente desenvolve muitas coisas de Confeitaria aqui, mas a gente tem uma parte enorme de planificação, a gente atende muitos clientes voltados para a planificação. Então, eu tive que estudar muito mais, eu tive que aprender muito mais, eu tenho um período pequeno por enquanto dentro da Bung, mas eu já aprendi muito. Eu fui muito bem recebida pelo meu time, pelo coordenador, pelos meninos da academia e isso tem me deixado muito feliz. Um conselho que eu daria para quem gosta dessa área, gosta de cozinhar, gosta de confeitaria, gosta de panificação, é estudar. Estudar muito, aprender as técnicas, se dedicar, porque é uma área em que precisa realmente ter muita dedicação e muito amor pelo que faz. Obrigada, nos vemos em breve.